Façam seus registros biométricos no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registram-se as candidaturas do deputado João Leite para presidente e do deputado Gustavo Mitre para vice-presidente. A presidência submeterá às candidaturas a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A deputada e os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente em votação. Não apareceu, não, agora. Agora você vota. Você tem que votar no outro posto. Você tem que votar no plenário? Vai votar aqui? Não, não. Eu estou votando aqui, você tem que votar lá. Tem que votar em outro. É. Tem que ficar no nome do senhor, eu posso ver isso e votar no mesmo. Posso votar no mesmo? Em seguida, o que não? Pode. Vai ter o que a gente votar. Pode ver isso? Vai, gente. Não tem jeito, não. Você conseguiu? Sucesso, eu votei. Ok. Não, não está funcionando aqui. Firma. Agora você tem que votar no pedaço. O Zé Edson. Parabéns, Mendes. Isso. Isso é que vota. Isso. Proclamo. Encerra-se a votação. O deputado João Leite recebeu quatro votos. Proclamo eleito para presidente o deputado João Leite. A presidência submeterá a candidatura do vice-presidente pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259. A deputada e os deputados deverão selecionar o candidato opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação. Peraí que vai aparecer, peraí. Tem que esperar. Tem que votar? Aperta e votar. Vamos votar. Vamos aparecer. Obrigado. 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 Declaro empossado como presidente, deputado João Leite, a quem passo a direção destes nobres trabalhos. Obrigado. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitri. É um prazer poder trabalhar junto com vossa excelência. Pude notar desde o início, na sua chegada na Assembleia Legislativa, o seu interesse pelo tema ferroviário, pelo desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Desejo sucesso ao senhor nos trabalhos dessa comissão tão importante. Queria também saudar a deputada Marília Campos, que foi a nossa líder nos trabalhos do ano passado da Comissão Proferrovias, alguém que está muito atualizada nesse tema e governou uma cidade com uma história rica, ferroviária, contagem, e, sem dúvida, é um tento importante para a nossa comissão, a liderança da deputada Marília, a presença dela, o conhecimento dela. Quero desejar a ela o mesmo sucesso que ela teve nos trabalhos do primeiro ano dessa Comissão Proferrovias Mineiras. Agradecer o entusiasmo dela, as viagens até Brasília para lutarmos contra a antecipação da concessão ferroviária. Cumprimento também o deputado Glaicon Franco, também oriundo de uma cidade ferroviária, nossa querida conselheira Lafayette, com uma grande história ferroviária, com empresas de fabricação de vagões, como a Santa Matilde, e hoje abriga uma grande oficina da MRS. e o deputado Glaicon teve um papel muito importante também nos nossos trabalhos. Desejo sucesso a ele. Quero agradecer a confiança em mim depositada pela deputada Marília e pelos deputados e aproveito, depois desse entendimento com os deputados e com a deputada, de fixar o dia de quinta-feira e o horário das 14h15 para as reuniões ordinárias da Comissão Proferrovias Mineiras. Eu queria também aproveitar e, dentro do entendimento, designar como relator dessa comissão o deputado Roberto Andrade, que já cumpriu esse trabalho na primeira etapa da nossa comissão e irá, portanto, fazer esse trabalho novamente. Está cumprida... Pois não, pois não, deputado. Vou ser breve, presidente, mas eu gostaria de, primeiramente, cumprimentá-lo pelo grande trabalho que V. Exª exerceu e executou à frente da Comissão Proferrovias. Cumprimentar aqui esse nobre deputado, esse novato que chega a essa casa com toda a força, com toda a vontade, com toda a sua experiência. Fico muito feliz de estarmos aqui ladeados pelo deputado Gustavo Mitre. Dizer que é muito importante e é um reconhecimento da casa, principalmente fruto dessa comissão, capitaneada pelo nosso deputado João Leite, que essa comissão permanecesse nesse novo governo, então nós precisamos também ensejar nesse novo governo esse nosso ideário, que é a política ferroviária do nosso Estado. Nós sabemos que é o Estado com maior malha ferroviária e que precisamos desenvolver políticas nesse sentido. Então, espero que o novo governo tenha essa compreensão, principalmente nesse momento de crise. Nós temos que alavancar esse modal que nós todos sabemos é o modal mais seguro, com maior viabilidade, ecologicamente mais correto, mais barato, para que nós possamos dar um norte, principalmente no escoamento das produções e também no transporte de passageiros em nosso Estado. Então, fica aqui a nossa alegria e o nosso entusiasmo para que essa comissão... E aí eu aproveito para agradecer a mesa diretora em nome do nosso presidente, o deputado Augustinho Patrusco, que teve essa sensibilidade de manter essa comissão que é tão importante para Minas, em especial nesse momento de grave crise econômica que estamos enfrentando. Gostaria, inclusive, já comentei com os membros dessa comissão, que a gente possa, e eu também acredito que é importante que nós façamos uma reforma administrativa, mas que priorizamos os cortes nas áreas meios e não nas áreas fins. Então, acredito que nós precisamos sim cortar, vamos cortar secretarias adjuntas, subsecretarias, mas não vão manter a eficiência lá na ponta, por isso que nós somos contra, por exemplo, o termo da Escola de Saúde Pública, que tem eficiência lá na ponta. Nós somos contra outras situações que, de fato, atingem as políticas públicas lá na ponta. Então, vamos cortar, mas nós criamos, temos que criar ferramentas, e aí é como sugestão para a comissão, para que a gente possa estar debatendo e, quem sabe, nessa reforma nós inserirmos, com a autoria dessa comissão, dos membros dessa comissão, a gente instrumenta uma ferramenta nessa reforma que possa ser um elo de ligação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo no que se refere, no que se tange a políticas públicas em relação ao político de desenvolvimento desse modal tão importante para o nosso Estado e para o Brasil, que é o modal ferroviário. Então, fica aqui essa sugestão, presidente, para que a gente possa pedir assessoria dessa comissão, para a gente discutir e viabilizar nessa reforma algum setor específico para que podemos dialogar e buscar soluções para que a gente possa, de fato, fazer com que esse modal ferroviário desenvolva e cresça no nosso Estado, porque nós sabemos que ele é muito importante, principalmente pelas dimensões que o nosso Estado possui. É isso, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Deputada Marília Campos. Quero cumprimentar o presidente eleito, o deputado João Leite, também o deputado Gustavo Mitre, como vice-presidente, chegando a essa casa e ocupando uma tão importante comissão como essa para o Ferrovias, e espero que ela seja permanente, viu, deputado João Leite, porque já temos um ano de sucesso de funcionamento dessa comissão, que mostrou a que veio. E eu tenho certeza que nós teremos muito trabalho pela frente. E, endossando um pouco as palavras do deputado Glaicon, nós temos a Metrominas, deputado Glaicon, mas que ela só existe no papel. Primeiro que ela não é só governamental, governo do Estado. Ela é uma composição de governo do Estado, prefeituras de contagem e de Belo Horizonte. Portanto, ela não é um planejamento ou um direcionamento político do Estado no sentido de pensar uma política de ferrovias no Estado. E nós sentimos na pele, deputado João Leite, quando a gente foi à NTT, no ano passado, e que a gente viu que DENIT, que se tem, é algo muito secundário, muito pequeno. E tanto é que a gente tem hoje uma realidade de ocupação de ferrovias, particularmente para o transporte de passageiros e também para as outras atividades, que não sejam mineração para cargas, é muito pequeno. Então, é muito importante que o Estado tenha um órgão ou uma subsecretaria ou uma superintendência para que se ocupe do papel de articulação, de pensar a política ferroviária. Certamente, todo o investimento será em parceria com a iniciativa privada ou em parceria com órgãos internacionais, porque o investimento é muito alto e nós sabemos qual é a realidade do Estado. Então, estou de acordo, deputado Blaik, que a gente deveria interceder no sentido de sensibilizar o governo do Estado para que, na reforma administrativa, se tenha na Secretaria de Obras, como é que vai chamar? Infraestrutura. Infraestrutura. Uma subsecretaria dedicada a essa questão ferroviária, tanto para o transporte de cargas e transporte de passageiros. Eu acho fundamental para que estabeleça essa interlocução com o Metro Minas e também com os outros entes da federação. Eu estou propondo que a gente ou faça um requerimento ou a gente faça uma emenda, assinemos ela enquanto comissão ou deputados que compõem essa comissão, porque eu acredito que o governo, que tem vindo a essa casa para dialogar, certamente dará ouvidos a essa comissão que trabalhou bem, que mostrou que veio, porque conseguimos colocar o pé na porta e fazer com que a concessão não fosse viabilizada e prejudicasse o nosso Estado. Então, eu estou propondo isso, que a gente faça uma emenda ou um requerimento no sentido de que os deputados e eu, deputada, a gente faça essa contribuição para Minas Gerais. Boa sorte, estou junto, não como vice-presidente, mas como membro efetivo atuante nessa comissão. Inclusive, presidente, num passado não muito distante, nós tivemos uma política em relação ao transporte, que foi da interiorização do transporte aéreo. Nós tínhamos lá com quem tratávamos no governo Anastasia, o senhor se recorde muito bem disso. E foi o que criou as políticas hoje dos nossos aeroportos no interior de Minas Gerais. Então, eu acho que seria um grande passo e um passo certeiro desse novo governo. Apenas complementando ao raciocínio da deputada Marília e do deputado Gleickon, não faz sentido um Estado da dimensão do nosso, com a rede ferroviária da dimensão do nosso Estado, não ter uma cadeira no governo do Estado para se pensar política de ferrovias. Eu acredito que tenha sido um grande equívoco dos governos passados e eu não sei qual a melhor forma, se é uma emenda ao projeto, talvez esse momento de mudança na administração seja um momento exato para premiar um espaço para a defesa das ferrovias. Acredito que isso será com certeza acolhido pelo nosso governo nessa reforma administrativa. Muito obrigado. A gente estava até conversando aqui, o deputado Marília, ouvindo a proposta do deputado Gleickon e o apoio do vice-presidente, deputado Gustavo Mitri, e a gente estava com uma dúvida aqui, eu e a deputada Marília, e ela cravou no desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico tem uma estrutura diferente da infraestrutura, que é envolvido com o BDMG, os conselhos, ligado a CEMIG, ligado a COPASA, ligado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, a CODEMIG. Então, me parece que pedir a doutora Cristina Magalhães, os nossos consultores, os nossos professores, para a gente começar a pensar e estar conduzindo a questão de Brumadinho, por exemplo, a doutora Luísa Barreto pelo governo. Hoje mesmo me encontrei com ela e vou conversar com ela hoje ainda para que a gente possa já encaminhar uma proposta e um desenho dentro disso que a deputada Marília Campos falou, a proposta do deputado Glaicon Franco, do nosso vice-presidente, e seria uma proposta da comissão. O governo já entendeu que precisa de um ponto de referência dentro do governo. O deputado Luís Humberto falou comigo, da conversa dele com o governador, e o governador entendeu perfeitamente. São 680 milhões, tem 12 bilhões voando da antecipação da renovação para Vitória, e mais 12 bilhões voando por aí também para a antecipação da renovação para o Rio de Janeiro, da MRS. Então, tem que ter um diálogo, tem que ter um interlocutor do governo, como lembrou aqui, quem vai tratar dessa política ferroviária, do modal de carga, do modal de passageiros. Portanto, está acatado, nós arrumamos serviço para nós, deputada Marília. Quero ouvir. É só uma preocupação, deputado João Leite, colocar no desenvolvimento econômico, mas não só pensar na atividade econômica, pensar que nós queremos transporte de passageiros também. Então, para mim, podemos e devemos colocar no desenvolvimento econômico, porque eu acho que tem uma maior capacidade de articulação, mas nessa visão de viabilizar os dois modais. E eu tenho um sentimento, deputada Marília, com os números, uma conversa com o doutor Gustavo Medeiros, que é o diretor-geral da Agência Metropolitana, os números do trem metropolitano. Os números de Brumadinho... Nós tínhamos, inclusive, uma reunião com o secretário de Cultura agora, que está defendendo o trem turístico de Belvedere até o Iotim, e o da Estação Central até Brumadinho e Iotim. Só nesse trem de passageiros para a Estação Central, nós teríamos, envolvendo Ibirité, Sarzedo e o Barreiro, e o Bairro das Indústrias, e Nova Sintra, Vista Alegre, nós teríamos 290 mil passageiros dia. É algo assim... A outra linha, a linha número 1, que passa pela sua contagem, por Betim, tem essa capacidade de mais de 300 mil passageiros dia. Então, é algo impressionante, e que nós ficamos sem entender como que os governos não entenderam ainda essa questão. Nós ficamos o tempo todo, de alguma forma, à mercê das empresas. Muita gente coloca que a privatização é a solução de tudo. E nós vemos como que nós corremos sempre o risco de ter cartéis mesmo dominando um modal. Segunda-feira eu tive um encontro com o Dr. Geraldo Alckmin, e ele falava do modelo de concessão de São Paulo. Foi por 20 anos todas as concessões. Terminaram agora, ano passado. Os pedágios caíram de 8 para 3. A maioria dos pedágios... Porque é novo momento no Brasil. As empresas têm as rodovias já praticamente prontas. Elas só têm manutenção. E aí eu conversava com ele e falava que era impensável termos 40 anos para uma antecipação de renovação da concessão ferroviária, e o Estado de Minas Gerais fica sem absolutamente nada. Nós estamos no caminho certo, não é uma luta fácil, mas eu vejo conhecimento e disposição dos membros da comissão para enfrentar. Já conseguimos muitas coisas e a expectativa de vitória nesse trabalho nosso. Nós temos amanhã uma comissão, uma reunião ordinária, às 14h15, não é? Vamos votar requerimentos. Então, vamos aproveitar para pensar nesses requerimentos. Já poderíamos até em algum momento nos deslocarmos à cidade administrativa ou convidar o secretário de Desenvolvimento Econômico? Senhor presidente, inclusive eu sou membro, sou vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Inclusive nós já pedimos na comissão para que a gente possa lá fazer uma visita e depois, a posteriori, talvez convidá-lo para vir aqui. Eu acho que seria interessante se nós seguimos nessa direção, nesse rumo de servir à secretaria, pedir uma audiência com ele à comissão. Acho que seria ótimo. Então, estamos prontos amanhã para votarmos requerimentos da comissão. Está, portanto, cumprida a finalidade da reunião. Nada mais a tratar? Pois não. Eu converso com você. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Tchau.